Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês um tutorial de como instalar o WordPress na sua máquina, fazer a pré-configuração e também usar o WordPress na instalar um template básico e começar a usar ele. Será um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu prometo para vocês que vai valer a pena. Antes de começar o vídeo, eu peço para vocês curtirem o canal e se inscreverem, isso ajuda muito a fortalecer o canal. Se puderem compartilhar com os amigos, ajuda mais ainda. Então bora lá para o vídeo pessoal. Aqui na tela está o programa da Flywheel, você vai baixar esse programa aqui, eu vou deixar para vocês o link na descrição, você vai baixar ele aqui. Com esse programa você pode instalar o WordPress na sua máquina, é bem fácil, bem tranquilinho. Se você usava o XAMPP ou o AMP, era horrível, nossa, era muito ruim aquilo. Você tinha que instalar um monte de arquivos, aquilo era bem pesado mesmo, deixava a máquina cheia de porcaria. E esse aqui não. Aqui nós temos a tela inicial, você vai clicar aqui em adicionar site, vamos colocar o nome do site. Não precisa mexer aqui nas opções avançadas, clica em continuar, clica aqui também em continuar, coloca o nome do seu username. Aqui eu vou usar uma senha 12345, que é só para vocês verem mesmo. Mas não a base real, nunca use isso, nunca também use admin. Evite esse tipo de login que você facilita na hora de os hackers pegarem o seu site. É muito mais fácil de ser invadida, como eu vejo muito por aí. Hoje em dia também tem outras ferramentas que te ajudam a proteger o site com o CDN. Algumas hospedagens já vem com o CDN configuradinho, bonitinho para você, então é bem mais fácil. E aqui na parte local, você não precisa se preocupar com nada, só instala ele aqui, pode colocar de mim mesmo. Usa 123, ou se você quiser usar um outro usuário. Não precisa se preocupar com muitas configurações também. Vou clicar aqui em adicionar o site, pronto. Olha que fácil, muito fácil. Se você estiver usando uma hospedagem com cPanel, vai ser praticamente isso também. Vai ser um pouquinho mais complexo, mas é bem fácil, tanto quanto isso aqui. Caso você tenha alguma dificuldade para instalar esse programinha, vocês deixam nos comentários aqui que eu posso fazer um vídeo mostrando a instalação. Eu não vou fazer a instalação agora, porque eu já tenho ele instalado na minha máquina. Mas eu posso fazer uma outra instalação e mostrar para vocês. Olha, ele vai adicionar o programinha aqui. Demora um pouquinho, alguns segundos. Vai depender um pouquinho da sua máquina também. Aqui nessa tela ele vai mostrar para você a versão do PHP, a versão do WordPress, que é a última versão. Ele sempre tem atualização nesse programinha, tá? Ele é um programinha maravilhoso, você realmente tem que ter na sua máquina. Aqui mostra o site WordPress, né? E aqui em cima ele mostra se está ativado ou não. Se você clica em Stop, né? Ele vai, é assim que vai comentar para você. Não está instalado, não está ativado ainda. Você vai clicar em Ativar. Ele vai ligar todas as configurações, tá? Se você quiser instalar outros aqui, é o mesmo processo. Quando você abre ele, ele não está ativado. Você tem que clicar em Ativar. Clicando aqui em Admin, ele vai para a parte do WP Admin do site. Essa aqui é a tela inicial do WordPress, como você instala ele, uma versão limpa, né? E essa aqui é a tela da parte de front, né? A parte que o usuário vê, vazio. Está vazio, tem esse textinho de Olá Mundo aqui e é um template básico do WordPress. Já vem pré-instalado. E aqui é o painel. Então vamos começar. Aqui tem alguns plugins que já estão instalados, que eu já deixei aqui para vocês. São os plugins bem interessantes para começar a instalação. Primeiro esse aqui, ativar o editor clássico. É o editor mais fácil de usar. Como nós vamos usar Elementor, não precisa usar aquele editor Gutenberg. Você vai ativar também o Elementor. E como que eu instalo isso, né? Você já deve estar se perguntando. Como que eu posso baixar eles, né? Você vai vir aqui, ó, em plugins, adicionar novo. E vai colocar o nome desses plugins aqui, que eu coloquei na lista para vocês. Tipo Elementor. Todos os plugins que eu estou passando aqui são plugins grátis. Está ativado porque eu já instalei ele, tá? Mas para você vai aparecer assim, ó. Instalar agora, ele vai instalar e depois você vai clicar no botão ativar. Como nós estamos fazendo naquela tela anterior. Clica aqui em ativar também o Starter Templates. Vai aparecer essa telinha aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Read Starter Templates Here. Você vai escolher Elementor. Que é o que nós estamos usando agora. E aqui vai aparecer essa telinha aqui, para você. Esse template, esse plugin, ele também instala alguns outros plugins. Por exemplo, esse plugin aqui, que ele vai pedir para instalar depois. Esse form, WP Forms Lite. Mas agora, você não precisa se preocupar com essa lista de plugins aqui. Estão aqui, tá? Se preocupa só com essa parte aqui, que nós estamos mostrando. Aqui tem uma lista de templates pré-montados, que você vai escolher. Qual que for te agradar mais? Você pode começar com um modelinho mais simples. Ou, se quiser, se você tiver um pouquinho mais de conhecimento, você pode com algo mais complexo. Nessa tela aqui, nós teremos uma lista com vários templates aqui. Vários modelos de template. É só escolher um e aplicar. Claro que tem os pagos e tem os gratuitos. Nós vamos usar os gratuitos. Como que eu faço para saber qual que é gratuito e qual que não é? Clica aqui no botão All. E clica aqui em Free. Agora ele vai fazer um filtro. Fiz bem rapidinho, porque está local. E é só escolher um modelo. Vamos pegar um modelinho aqui. Vamos pegar esse daqui. Esse Montem. Olha que bonitinho. Aqui você clica nas telas e ele vai mostrando as telas que tem. Vamos clicar aqui em Import Complete Site. Clica aqui em Import, Delete Previews, Import at Site. Caso você já tenha feito alguma instalação, você clica aqui. Eu vou clicar aqui para ele pagar aqueles posts que estavam lá de exemplo. Clica em Importar e aguarda ele instalar. Pronto, a instalação já foi finalizada. Vamos clicar aqui em Envio Site. Ele vai carregar. Olha que lindo que ficou. Pronto o site agora. E é só você editar ele. Viu como é bem tranquilinho? É bem fácil. Nessa primeira aula você já consegue fazer um site já. De cara já consegue iniciar um site. Mas vamos editar um pouquinho esse site. Eu vou mostrar só o básico, só o comecinho. Só para vocês sentirem como é fácil e como é gostoso trabalhar com WordPress. Você não precisa ter medo. Não precisa se preocupar. Não vai te morder. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas ainda. É um começo. Vocês ainda têm dúvidas com relação a plugins. Com relação a qual tema usar. Onde comprar templates. Se você deve usar template ou se você deve começar um site do zero. Eu sei que no começo é bem complicado mesmo. No começo você fica com muitas dúvidas. Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Nós temos aqui na descrição um grupo de WordPress. O que nós podemos ajudar vocês. O que eu puder ajudar vocês. Vocês podem contar comigo. Olha que bonito que ficou o site. É um site bem bonito e sabe bem fácil. E agora é só editar ele. De acordo com o cliente. Aqui é um site básico. Se o cliente quiser algo mais complexo. Você precisa estudar um pouquinho mais. Para poder fazer algo mais complexo. Mas assim que se começa. Vamos editar um pouquinho esse site. Vamos editar essa página aqui de contato. Só para vocês sentirem um pouquinho. Como que eu faço para editar essa página. Você vai clicar aqui na barra. Editar com o elemento. E clica nela. É só começar a gravar que os cachorros começam a largar. Parece que eles têm uma premonição. Eles sentem que a gente está gravando o vídeo. Para editar esse texto aqui. Eu vou clicar aqui no lápis. Editar. Ou você pode ir direto no texto. Que nem eu fiz. Contato. Embaixo é a mesma coisa. Clica no texto. Vamos apagar essa mensagem. Enviar mensagem. Entre em contato. Você pode fazer que nem eu fiz aqui. Clicar no texto. Ou você pode clicar no lápis. Ou você pode marcar aqui. Com o botão direito. E editar. E pode escrever aqui. Nessa parte aqui. Fica a seu critério. Qual você achar mais fácil. Vai depender da sua usabilidade. Tem vários meios para fazer a mesma coisa. Embaixo é o mesmo processo. Clica aqui de novo. Vamos marcar aqui em cima. Números. Eu. Rádio. Você está vendo que aqui em cima está. A primeira letra está maiúscula. E aqui embaixo está tudo minúsculo. Como ele fez isso? Vai vir aqui em estilo. Tipografia. E aqui você vai marcar o que você quer. Em transformação. Está vendo? Bacana. O default, né? Que é o que ele foi instalado. Ele fica assim. Mas aí você vai mexer de acordo com o teu site. Olha. Capitalizar a primeira letra. Fica maiúscula. Ou normal. Que é do jeito que eu digitei lá. Vamos deixar default. Embaixo tem estilo. Que é normal. Itálico. Aqui tem o peso que é bold. Você pode deixar em negrito. Essa é uma fonte bem fininha. Então mesmo com negrito. Ela fica bem fininha ainda. Aqui você pode aumentar o tamanho da fonte. Apagar ali. E vai ficar do jeito que estava antes. Aqui está em PX, né? Você pode usar EM. E outros formatos. Eu não conheço esses formatos que eu nunca uso. Eu sempre uso o Pixel. Que é o mais comum, né? Mas tem gente que prefere também o EM. Vai do seu gosto. Você nunca mexeu com WordPress. Nunca mexeu com nada desse sentido. Vai para o PX mesmo. Que é o mais comum. É o que você vai achar mais tutoriais na internet. E etc. Então aqui a tipografia. Você vai mexer no formato da fonte. A cor da fonte é em cor do texto. Eu tenho vários tutoriais aqui que eu mostro. Como que mexe no Elementor. Várias dicas. Então é só você ir assistindo os vídeos, tá? E aqui é só você ir brincando. Com ele que vai surgir. Vai sair naturalmente. Você pegou e mexeu aqui, por exemplo. Pegou e arrastou isso aqui para cá. Sem querer, por exemplo. Ficou tudo torto aqui. Vamos mexer aqui. E como que eu faço para arrumar isso? Eu venho aqui embaixo. Está vendo? Aqui histórico. E aqui tem todas as alterações que você fez. Você pode vir aqui. E voltar. Está vendo que ele voltou? Do jeito que estava antes. Olha que lindo que ficou. Aqui embaixo o rodapé. Se você quiser alterar. Ele tem um arquivinho que altera. Cada template vai ter o seu, né? Como a gente não está usando o Elementor Pro. Esse aqui vai usar um arquivinho do template mesmo. No vídeo anterior. No curso que eu passei ali. Eu mostro como alterar aqui a parte do rodapé. Mas eu vou fazer um vídeo só mexendo com rodapé e topo, tá? Fica mais fácil. Embaixo o mapa você pode clicar aqui no lápis. Aqui tem a cidade. Mas você pode colocar outro lugar. Ele já vai buscar sozinho. Você nem precisa se preocupar. Pegou São Paulo. Bem tranquilinho. Aqui no Submit. Mesma coisa. Clica aqui. Aqui no... Na parte de formulário. Tá vendo que fica um shortcode aqui, né? Que é esse código. Como que você faz para editar ele? Você vai ter que vir aqui no template. Aqui no plugin, né? Do formulário. Aquele plugin que eu mostrei para vocês no começo. Cadê ele? Vamos achar ele aqui, ó. WPforms. Vamos ver todos os formulários. E aqui está o formulário que a gente estava mexendo. Clica em editar. Aqui está a edição do formulário. É a mesma coisa do Elementor, né? Você vai clicar nele e vai editar. É bem fácil. Não precisa ter medo. Não precisa se preocupar. Se você errar, tem que voltar. Digamos que você estragou tudo. Você pode voltar. Você faz uma instalação nova. É ruim? É ruim? Mas tem coisas que poderiam ser pior, né? Você não... É... Por isso que é bom você treinar. E mexer aqui na base de teste. E você pode trocar aqui. Eu geralmente uso o Gravity Form, tá? Ele é um formulário pago. Mas é muito melhor do que esse aqui. O que importa é que funcione. Olha só. Trocou aqui. Então sempre que eu alterar aqui, ó. Tem que ser aqui embaixo. Aqui em cima é bom mudar também. Porque ele fica em português, né? Mas não vai fazer diferença nenhuma. Vamos mostrar o site, ó. Você vai clicar aqui, ó. Nessa opção aqui em cima. E ver a página. Ele vai carregar pra você a página aqui, ó. Então essa aqui é a página de contato. Ó, a gente alterou ela bem facinho, né? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu mexer nessas partes de cima aqui. Eu tô passando do começo porque muitas pessoas não viram o vídeo da instalação do aplicativo da Flywheel, né? Ele é muito importante caso você queira mexer na sua máquina. E caso dê alguma coisa errada você errou, você estragou o site lá instalou um monte de pluguinhos 50 pluguinhos deu tudo errado você vem aqui Stop Clica com o botão direito aqui, ó Escolhe aqui a opção que você quer Clica com o botão direito Delete E pode deletar Pronto Deleta e começa de novo Clica aqui em adicionar E começa de novo Então é bem fácil Não precisa ter medo Não precisa se preocupar Senão vai ter prejuízo Não vai gastar Não vai estragar o computador Não vai estragar nada Só questão realmente de tentar E eu vou sempre passar Toda semana vou estar trazendo novos vídeos pra vocês Eu coloco sempre Três vídeos na semana Então um com dicas bem rápidas E um pouco mais longo Algo mais substancial Esse aqui ficou um pouquinho mais longo do que o normal Mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito E vão gostar muito de usar o WordPress Porque ele é bem gostoso É intuitivo O vídeo ficou um pouquinho longo Mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito O uso desse conhecimento E o WordPress é uma ferramenta que você vai aprendendo com o tempo Todos os dias eu descubro ferramentas novas Conheço novos jeitos de fazer Os processos Aprendo bastante Mas o começo Vocês estão vendo aqui Como vocês podem ver É bem tranquilo Não precisa ter medo Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até semana que vem pessoal E aí